E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. O vídeo de hoje é uma torta muito especial que a minha mãe sempre fazia quando era pequeno. Você quer aprender e tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. Lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E aí A carne deve ser úmida e o recheio pode variar conforme a sua criatividade. Coloque todos os ingredientes da massa no liquidificador, exceto o fermento químico. Bata até que tudo fique bem homogêneo. E com o auxílio de uma espátula, vá limpando o copo do liquidificador para que não fique nada sem bater. Por fim, adicione fermento químico e bata somente para homogenizar. Música E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. E fora isso, vem comigo. E aí 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 E aí